o salve apaziada quem é então na hora com mais de vocês bom galera dessa vez que mais tutorial hoje tutorial muito óbvio tutorial de como tirar 100% do leg do pedro vincel mobile sim galera tem muita gente aí no canal me pedindo para trazer esse vídeo eu tô bem tem parado aí porque não tava saindo muita novidade no ps não tava saindo arquivo novo mas que a galera tinha esfriado um pouco não tava muito assim com pés mas agora voltou com tudo voltamos aí no canal com os arquivos do pés e com o fio aí pra vocês então já vai escrever no canal deixando seu like compartilha com todo mundo e bora lá o aplicativo arquivo a gente vai usar no vídeo hoje está na descrição pelo vídeo é faz sem propaganda sem nada só clicar e baixar super simples o aplicativo que a gente vai usar hoje é o game booster x e o famoso dr booster que até hoje na minha opinião é um dos melhores aplicativos para tirar leg de jogos é o dr booster funciona excelentemente muito bem ele é muito bom mesmo acho do jogo a trabalhar muito legal mesmo então bora lá instalar os arquivos você vai vim aqui galera antes está aqui eu quero fazer um novo modelo de vídeo canal para os vídeos do canal serem bem rápidos quando são gameplays é gameplays não vídeos ensinando esses arquivos eu não vou fazer gameplay eu só vou ensinar a instalar tudo certinho e vou deixar vocês mesmos testar para mim assim indo é os vídeos sendo bem mais rápido vocês preferem o modo antigo que aí eu fazendo aí do zero e depois abrindo o jogo você deixe um comentário mas pra mim eu acho que esse modo vai ser melhor porque eu vou deixar os arquivos bem mais rápido para vocês para vocês está lá no celular de vocês testarem e vocês verem a diferença que dá dá muitas diferenças arquivos e aplicativos aqui do canal eu quero fazer esse modelo por vídeo quanto quanto para sair quanto antes é melhor aí para todo mundo para mim para vocês para os vídeos saírem bem rápido quando foi um gameplay super importante ou um vídeo de gameplay aí de jogo novo a gente vai fazer gameplay tudo certinho mas como é o jogo o vídeo de pesca um vídeo que a gente traz várias vezes no canal já provei várias vezes aí que funciona super top aqui no celular lembrando meu celular é um lgk10 power então ele é processador ruim memória ruim e sempre aí roda de boa esse vídeo que não é diferente então por isso que eu tô querendo aderir esse novo modelo de vídeo sempre trazer os vídeos bem rapidinho e é para o pai ele rápido fazer a também rapidinho e os arquivos testarem no celular de vocês super rápido então esse vídeo aqui hoje vai ser mais demorado que eu tenho que explicar aí para vocês mas assim que eu tô pensando em fazer se você acha que essa ideia é ruim deixe nos comentários que eu continuo trazendo os vídeos longos depois de fazer todo o processo de tirar o leg abrir o jogo e testar com vocês mas na minha opinião esse modo aqui vai funcionar mais que vai ser um vídeo rápido e vocês vão poder testar vocês mesmo super real no celular de vocês então bora lá você vai dar um clique aqui o nome do aplicar do arquivo dessa vez é pedra 21 m é pedra 21 mobile definitivo config ponto peça você vai dar um clique em cima vai copiar ou recortar vou pôr em que aqui em copiar vai na pasta é memória interna android data pesquisa passa do pés que é uma das últimas aqui ó é jp com nome ponto peça dá um clique files e um colar aqui depois que vocês isso você pode voltar eu sempre falo vou continuar falando para reiniciar o celular sempre da diferença enorme iniciando o celular você dá uma diferença enorme mas como meu caso aqui é para pedir um vídeo e não eu não vou abrir o pés agora vou mostrar o teste para você você vai abrir aí primeiro o gamer booster x vai dar um clique nele que é um aplicativo super top também que tá funcionando demais aí é o gamer booster x esse aqui a gente vai usar para optimizar o celular vai optimizar o celular que é o aplicativo que mais otimiza celular que mais tira memória ram acumulada é ele vai esperar carregando aqui aplicativo você vai dar só está vendo aqui 55 por cento de rand é sobrando é porque tem poucos apps você vai dar um aqui ó impulsionando aqui ó liberou 204 megas de rand é liberado você vão ocultar aqui ó voltou para 48 por cento já tá bom você vai voltar aqui agora a vez do dr booster e você vai simplesmente adicionar seu jogo aqui no dr booster e dá um clique nele que ele vai utilizar mais ainda os dois aplicativos e o arquivo eles vão estar trabalhando junto e assim tirando todo o leg do peste 2020 mobile então já tá abrindo aqui galera esse o vídeo como eu disse para vocês não vai ter gameplay hoje se você acha que essa ideia de não ter gameplay no final do vídeo é não dá certo deixe nos comentários que eu volto com as gameplays então forte abraço e que eu volto com gameplays aí então você deixa o like aí se inscreve no canal compartilha com todo mundo mas eu acho que esse modo vai funcionar demais galera vai galera vai curtir aí se você acha que não é deixe nos comentários aí que eu volto fazendo as gameplays no final do vídeo então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal deixe seu like compartilha com todo mundo um forte abraço valeu falou e fui